Esse é o Ancapsu e nós vamos falar de mais uma obra que teve muito sucesso aqui no Rio de Janeiro, sucesso padrão dessas licitações, é isso aí mesmo, é assim que funciona a coisa mesmo, olha só. Por erro de cálculo, o governo do Rio de Janeiro abandonou a construção de uma ponte em Duque de Caxias. Abandonou não, eles vão explicar mais adiante, vai fazer outra licitação. É, meu amigo, é sempre assim, porque vocês sabem, o objetivo de licitação, via de regra, nesse caso aqui eu não tenho informação direito, mas via de regra, licitação, o objetivo dela é dar dinheiro para a galera, é dar dinheiro para o governo, é a corrupção. Se a obra vai ficar pronta, se vai funcionar, se a ponte vai cair, vai ficar de pé, isso daí é o menor dos problemas, o objetivo da licitação é dar dinheiro para a galera. E um sucesso enorme, o governo do Rio já deu 12 milhões de dinheiros distribuídos, sabe lá como, e agora descobriu que vai ter que refazer tudo do zero, porque tinha um erro de cálculo na história toda, que é um truque, na verdade, eu vou explicar para vocês. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba Ancapsubot, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, de novo, eu estou pegando a notícia da imprensa aqui, então eu não sei o que aconteceu nessa história, nesse caso particular, mas eu estou falando do caso hipotético, que é o caso mais comum nesse tipo de coisa. É justamente o pessoal fazer erro de cálculo de propósito. Para para pensar como é que funciona uma licitação. A licitação é pelo preço mais baixo. A empresa que vai ganhar a obra, ela tem que oferecer o menor preço. E aí você tem um problema, né? Porque como é que você vai roubar dinheiro nessa história? Tu tem uma empresa de um amigo seu e você quer que ela ganhe a licitação, mas se ela oferecer um preço muito baixo para ganhar a licitação, aí não vai ter dinheiro para propina, né? Então, como é que faz para aquela empresa do seu amigo ganhar, sendo que o objetivo da coisa toda é a propina? Simples, é fácil. A licitação é feita em cima do projeto básico. O projeto básico já é um projeto, assim, eles chamam de básico, mas já tem um detalhamento suficiente que permite que a empresa calcule o preço de se fazer aquela obra, né? Aí como é que faz? O seu amigo sabe que tem um esquema ali, então ele joga o preço lá embaixo na licitação, um preço que não daria para fazer aquilo. Ganha a licitação, pronto. Mas aí você pode pensar, peraí, mas se ele ganhou a licitação com preço baixo, como é que ele vai pagar a propina? Porque o dinheiro não dá nem para construir a ponte, como é que vai pagar a propina? Aí vem a mágica do aditivo de contrato. É a mágica que o pessoal faz acontecer. Eles botam o erro no cálculo, no projeto básico de propósito, a empresa ganhou, beleza, agora é contigo. Aí precisa de um aditivo. Ah, não, tem um erro aqui, ó. Precisa de um aditivo. Aí vamos negociar o aditivo. Aí no aditivo não tem licitação para aditivo. Aí o aditivo negocia o valor lá com o cara, aí bota a grana legal para dar para pagar todo mundo, pagar todos os caranguejinhos que estão nesse cordão aí, um mordendo um pedacinho, outro mordendo outro pedacinho ali. Então essa é a história no final das contas. Eu não sei se foi nesse caso aqui, porque eu não tenho informação desse caso aqui. Mas que geralmente é isso que acontece? É, é o que eu falo para vocês. O objetivo, quem é cliente de uma coisa, é quem vai comprar, quem dá o dinheiro. Não é quem está usando, quem vai fazer, quem vai ser o, quem dizem que é o beneficiário. Não. Cliente é quem dá o dinheiro. E no caso dessas obras assim, quem é que dá o dinheiro? É a pessoa que vai usar a ponte? Não, é o governo. Então o cliente é o governo. O que vai acontecer tudo ali é como o governo quer. E o que o governo quer? O governo quer dinheiro. O governo quer corrupção. Quer dinheiro no bolso dos funcionários dele. Então, inevitavelmente, em qualquer governo... Corrupção desse tipo aqui não existe só no Brasil, não. Aliás, não existe só no Rio de Janeiro, não. Aqui no Brasil tem tudo quanto é lugar. No mundo inteiro é assim, porque no final das contas, essa é a lógica. Cliente, que é quem vai ditar como é que a coisa tem que acontecer, cliente é quem dá o dinheiro. Não importa quem usa, não importa quem vai ser beneficiado, não importa, é quem dá o dinheiro. E quem como quem dá o dinheiro é o político, ele é o cliente. A licitação é sempre para agradar político. Nunca é para agradar povo. Se vai ficar pronta a ponte ou não vai ficar, não interessa. Se vai ter... Se a ponte vai cair ou não vai cair, não interessa. O que interessa é agradar os políticos. E os políticos querem propina mesmo. E aí acontece isso. Eles estão dizendo que foi o erro de cálculo. Aí é muito engraçado a inocência do pessoal, achando, nossa, que engenheiro horrível que errou o cálculo disso daí. Gente, esses cálculos são todos automatizados. Uma planilha Excel, tu bota o número ali e já sai do outro lado o cálculo. Não tem esse negócio de erro de cálculo nesse caso, não. Evidentemente foi de propósito. Ou seja, botaram o negócio ali para ficar um valor baixo para a empresa ganhar, a empresa que eles querem ganhar, e depois botar o aditivo, alegando o erro na cálculo. Não, aquele é só... Tem o erro de cálculo. Esse é o truque mais velho do mundo. Praticamente toda a licitação... Olha só, aponta uma licitação no Brasil que não tem contrato aditivo. Um monte tem. É exatamente esse o esquema. A empresa que é amiguinha do órgão ali, eles já... Quer dizer, eles fazem um monte de esquemas, né? Mas o grande problema da licitação é esse, que o cara que faz a licitação não tem como impedir que empresas aleatórias apareçam. Então ele começa a criar um monte de dificuldade, né? Começa a botar um monte de bloqueios para não cair numa empresa que não vai dar propina. Mas, em último caso, ele sabe que quem ganha vai ser quem botar o preço mais baixo. A empresa bota o preço baixo e depois cobra propina no contrato aditivo, né? Foi exatamente o que aconteceu aqui. O problema é que como mudou o governo nesse meio tempo, aí o pessoal não quis honrar, porque o pessoal que ganhou propina foi no governo passado. O governo novo ainda não ganhou propina. E quer mais propina? O que eles decidiram? Abandonar tudo e fazer... Olha só, outra licitação. Sempre dá certo. Deu tudo errado, vamos começar de novo. Porque, veja, deu tudo errado, já pagaram as propinas. Então já saiu o dinheiro. Só que saiu para o governo anterior. Então agora o governo novo vai fazer tudo de novo para ter propina para o governo novo. Lógico, bicho. É para isso que serve a obra. Você acha que é para quê? Que é para fazer ponte? Não. Fazer ponte é um detalhe, né? Que vai sair lá, se sair ou se não sair. É para atender o povo da região. Ele diz, menor, não tem ninguém. Ninguém preocupado com isso. Foda-se o povo. O foco do pessoal é a propina. É só isso. Pode ter certeza aqui. O projeto de engenharia que foi aprovado internamente, por muitos engenheiros e fiscais de obra lá, tinha um erro que desconsiderava não sei quantos milhões de... 352, 325 toneladas de estrutura de aço. Normal isso. Normal. Foi de propósito. Eles não fizessem... É muito comum isso em licitações por aí, coisa e tal. Normal, padrão e coisa e tal. E aí, o cara queria um aditivo que representava 11 milhões. Então, repara, já tinha pago 12 milhões. O dinheiro já foi. Que é o objetivo da galera. O dinheiro já foi, né? Aí, agora, estava errado e coisa e tal, e não sei o que lá. E aí, o governo decidiu fazer um novo contrato de 43 milhões. Oh, que lindo isso, cara. Já gastou 12 milhões. Errou 11 milhões. E agora tem mais 43 milhões. É, meu amigo, é isso aí. É assim que funcionam essas coisas, bicho. Fazer o quê, pô? Enfim, é... Mas aí o pessoal fica reclamando. Não, tá vendo? Rio de Janeiro, como tem corrupção... Ó, Rio de Janeiro, o pessoal bota os governadores na cadeia, pelo menos. É o que eu falo. Mesmo que não tenha feito nada de errado, ele vir para a cadeia direto. Porque, no final das contas, é normal, né? O governo como um todo já é uma entidade mafiosa. Então, não faz diferença. Já bota na cadeia, por via das dúvidas, que já está certo já. E ele está falando aqui que a corrosão avançando e coisa e tal pode ficar irrecuperável, vai ter que fazer tudo de novo e coisa e tal. Ótimo. O pessoal está adorando isso. Vocês acham que estão chateados com isso? Não, estão gostando, porque a licitação fica maior. Aí vão ter que fazer a licitação para desfazer a ponte anterior, aí outra licitação para fazer a nova ponte em cima daquela que ficou parada anteriormente por problema na licitação. É uma maravilha isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal.